Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Seguindo o vídeo que a gente começou uma da tarde, fazendo uma análise do repertório que o Atlético vem mostrando, lateral que não é lateral, é ponta, é meio campo, é atacante, zagueiro que vira volante, volante que vira zagueiro, então o Atlético vem mostrando uma capacidade de não se prender a posições, mas sim funções diferentes, isso é um mérito gigantesco da nossa comissão técnica, tanto a comissão técnica do Lazzarone quanto a comissão técnica do Antônio Oliveira, que merece ser destacado e a gente começou a falar, o vídeo foi ficando grande, eu resolvi dividir, então a primeira metade, começando no goleiro até o primeiro volante, está um pouquinho mais cedo, está aqui no canal o vídeo de uma hora, agora a gente vai falar do segundo volante até o centroavante, acho que não vai precisar dividir novamente, mas lembrando, esse vídeo só é feito por causa da qualidade da nossa comissão técnica, Bruno Lazzarone, Antônio Oliveira, são treinadores que vem mostrando uma qualidade, uma capacidade de entendimento de jogo, de adversário e das nossas peças, que por exemplo, o Alto Ori tinha um pouco mais engessado, então vejo um Atlético sabendo aproveitar esse início de temporada para fazer testes, para buscar soluções, para tentar entender melhor os jogadores e determinadas características que no fundo geram uma situação favorável para o Atlético, o Atlético só ganha, por exemplo, na segunda volância, tendo um Márcio Azevedo por ali, vou começar falando do Márcio, que era uma situação que todo mundo olhou e falou, caralho, Márcio Azevedo jogando de volante, que isso cara, então até botei ele como volante ali, segundo volante, porque eu acho que é um jogador que conseguiu surpreender e entregar muito positivamente, não é mais aquele jogador de vigor físico que vai, volta, defende, ataque, é um jogador que já está chegando a uma idade elevada, mas o que muita gente pedia com o Jonathan, e de certa maneira o Jonathan até foi por algum momento, Márcio Azevedo virou meio campo, um cara de muita construção, muita dinâmica, participa de saída de bola, chega no ataque, inverte o jogo, eu acho que ele tem uma qualidade extra, até por entender mais de uma posição, ele consegue botar os laterais no jogo de maneira mais qualificada, e repito, o Atlético precisa muito dos laterais nessa nova formação, então ponto para o Antônio Oliveira, que enxergou no Márcio Azevedo, esse jogador de meio campo, você teve também um Christian mais discreto contra o Alcas, mas a gente sabe a capacidade que o Christian traz para o jogo de domínio, de inversão de jogo, de qualidade na saída de bola, então espero ver mais minutos do Christian contra o Metropolitanos, o Cittadini foi outro jogador que teve que dar uma mudada ali de posição, atuou como um ponta pela esquerda e foi importantíssimo contra o Alcas, eu juro que eu fico triste quando eu vejo a galera falando mal do Cittadini, porque é um jogador que teve uma função ali de escape, foi sacrificado, mas entregou bem, conseguiu fazer o Atlético respirar vários momentos da partida, então ponto para o Cittadini, jogadores de segundo volante, que eu não estou esquecendo, já falei do Eric, já falei do Giovani, o Matheus Anjos atuou por ali em algum momento, e acho que é uma das grandes loucuras que a gente tem nesse começo da temporada, com a torcida perseguindo, com a torcida enchendo de saco mesmo, e o Matheus sendo um cara de construção, o Matheus sendo um cara dinâmico, o Matheus aparecendo para o jogo, acompanhando as jogadas, entregando, criando oportunidades de gol, então vejo o Matheus como mais uma opção que surge aí nesse campeonato de aspirantes, que pode ser importantíssimo ao longo da temporada, a gente teve o retorno do Denner também, um jogador importante, que voltou contra o Rio Branco, iniciou a acontecer a Norte, voltou contra o Rio Branco, porque teve uma lesãozinha, e quando participou foi bem, construindo pelo meio, tabelando, buscando o jogo desde a origem da jogada, então destaque para o Denner também, eu estou pensando aqui, ver se eu não esqueci nenhum segundo volante, porque pela minha memória acho que foi todo mundo, mas indo mais a frente, acho que legal a gente elogiar também a atuação do Jadson, um jogador que a gente critica aqui no canal, que a gente dá uma cornetadinha aqui no canal, mas o Jadson conseguiu fazer contra o Cascavel exatamente o que a gente pediu, que é ser mais efetivo, não adianta você ficar girando o jogo sem trazer efetividade, sem participar de lances mais contundentes, principalmente no último terço, e o Jadson fez gol, o Jadson deu assistência, então se o jogador conseguir atender o que eu percebo que falta, eu vou elogiar, e vou elogiar com a maior felicidade do mundo, então ponto para o Jadson, o Nicão também fez uma partida muito boa contra o Alcas, conseguindo botar os laterais para o jogo, criando situações, batendo a bola parada do gol, sendo o protagonista que a gente já imagina, acelerando, desacelerando, então pontaço para o Nicão também, começa bem a temporada, torço de verdade que fique, a gente sabe que tem algumas situações envolvendo o Nicão, mas seria muito importante essa permanência do Nicão, então, olha como a gente já fala de jogadores mais construtores no meio do campo, que sofreu temporada passada, por depender muito da capacidade física de Cittadini, de Christian, do Canezinho, que ainda falta falar, mas a gente já falou de Massas e Vidas, a gente já falou de Jadson, a gente já falou de Cauã, a gente já falou de Denner, a gente já falou de Nicão, todos os jogadores que conseguem trazer mais qualidade para o jogo do Atlético, permitem que o Atlético tenha um jogo mais propositivo, e eles fazem isso de maneira muito tranquila, então vejo o Atlético crescendo no meio campo, no setor que a gente entende desde o começo da temporada passada, que falta alguma coisinha ali, sabe, então vejo o Atlético não indo tão contundente no mercado, mas indo para as posições certas, jogadores que podem ser segundo volante, mas podem jogar aberto, jogadores que podem ser laterais, mas podem jogar no meio campo também, ponta direita virando meio campo, como é o caso do Nicão, e vamos terminar esses meio campistas falando sobre o, sobre o, sobre quem? Sobre o Fernando Canezinho, Fernando Canezinho, que acho que dos jogadores de meio campo, assim como o Christian fez uma partida discreta contra o Alcas, mas é um jogador que tem uma qualidade na hora de criar, realmente não economiza na hora de criar oportunidades, um jogador criativo, um jogador que vai para um lado, vai para o outro, consegue jogar centralizado também, se tivesse caprichado numa bola melhor para o Kaiser, teria criado uma baita oportunidade de gol ali pelo lado direito contra o Alcas, então acho que é um início muito mais pronto que por exemplo da temporada passada do Fernando Canezinho, onde ele demorou em engrenar, só foi realmente despontar na reta final e virou um jogador muito importante, então acho que desde o começo a gente tem um Canezinho mais pronto, um Canezinho mais inteiro para disputa da temporada, então acho que assim a gente termina nossos meias de criação, espero não estar esquecendo de ninguém. Agora vamos falar dos nossos pontas, Vitinho, Iago, Reinaldo, Jajá, Elias Carioca, o Carlos Eduardo ainda não atuou, mas vamos lá. O Vitinho, cara, para mim é a grande surpresa positiva desse início de ano do Atlético, porque com o posicionamento do Antônio Oliveira, o Vitinho joga por dentro, os pontas jogam por dentro, deixa o corredor para os laterais, eu até quero entender como o Carlos Eduardo vai reagir a isso, o Carlos Eduardo é um jogador que vai muito bem pelo corredor, obviamente sabe atuar por dentro, mas vai muito bem pelo corredor, mas se o Carlos Eduardo pode ter alguma dificuldade saindo do corredor e vindo mais para dentro, isso funcionou muito com o Vitinho, Vitinho que é um jogador que em muitos momentos tem dificuldade de dominar essa bola de costas, girar e começar a jogar, ele conseguiu receber essa bola de frente, sempre progredindo, criando oportunidade de gol, finalizando, fazendo uma partida boa contra o Alcas, mas excelente contra o Cascavel, partidaça do Vitinho, então acho que vale o destaque, acho que vale o elogio, esperar que ele continue sendo esse jogador e também vale o elogio à comissão técnica, o entendimento, não adiantava botar o Vitinho como nosso jogador de escape, ele não é esse jogador, esse jogador é Carlos Eduardo, esse jogador é Iago, jogadores que tem mais velocidade, o Vitinho às vezes confunde movimentação com velocidade, o Vitinho se movimenta muito, não traz tanta velocidade para o jogo, mas elogio ao Vitinho, outro jogador que reagiu muito bem atuando por dentro foi o Jajá, partida boa contra o Cascavel entrando no finalzinho, dando uma assistência, partida boa contra o Rio Branco, sendo quase um playmaker por dentro, fazendo dobradinha ali pela esquerda com o Jaderson, tabelando com o Mingote, finalizando, criando oportunidade de gol, carregando a bola, conseguindo ser um cara desconcertante, um cara de drible numa região que é muito difícil você jogar, que é a intermediária, sempre muito congestionada, e o Jajá traz essa qualidade, um pouco diferente do Vitinho, mas são dois jogadores que entraram e conseguiram atuar muito bem no momento que o Atlético tenta explorar entre linha, então elogio aqui também. Agora falando mais dos jogadores de lado, jogadores agudos, você tem Iago, que foi participativo, um jogador que está voltando agora, consegue entregar bem, é um jogador muito semelhante é o Carlos Eduardo também, jogador que erra bastante, mas participa bastante, não se contenta, fica só na ponta, muita movimentação, já atuou por dentro também, como a gente falou de Vitinho e de Jajá, mas também atuou como segundo atacante, atuou aberto, jogador de drible, jogador corajoso, encara a marcação mesmo e vai pra cima, então elogio o Iago por esse começo de temporada, acho que pode ser muito importante. O Reinaldo alterna momentos bons a momentos ruins na partida, gerou o lance do pênalti que a gente fez o gol contra o Cascavel, contra o Rio Branco, criou uma belíssima oportunidade, contra o Cascavel ruim, dessa vez fez pelo menos 5 jogadas de gol, marcou o gol, então tem lances muito bons, mas tem momentos de dispersão, acaba não sendo competitivo em algumas situações de jogo, mas pode melhorar aquele jogador associativo, aquele jogador de drible que a gente elogia, uma das joias do Atlético, acho que a gente pode falar também um pouco sobre o Elias Carioca, que entrou em dois jogos, entrou bem, mostrou uma evolução daquele Elias Carioca que a gente viu na temporada passada, que realmente não agradou, e agora eu tô pensando se eu esqueci de alguém, Vitinho, Jajá, Elias Carioca e Iago, acho que foi cara, acho que foi assim, acho que eu não esqueci de ninguém não, vamos pra centroavance aqui, o Atlético já teve 4 jogadores atuando de centroavante, Matheus Babi, Vinícius Mingote, Renato Kaiser e Guilherme Bissoli, quem marcou o gol por enquanto? Guilherme Bissoli, só Guilherme Bissoli dos atacantes marcou o gol, Kaiser zerado contra o Alcans, uma partida de muita movimentação, abrindo espaços, tabela, diálogo, e eu acho que foi bem no final das contas, o Mingote é um jogador que entrega pressão, o Mingote é um jogador que entrega profundidade, entrega movimentação, entrega um jogo mais confrontoso no corpo, como foi o gol contra o Rio Branco, onde ele dá uma deslocadinha assim no zagueiro, então mérito pro Mingote também, vem fazendo um bom início de temporada, e o Babi, eu acho que é um jogador que está mais aquém, mas começando sua jornada no Atlético também, normal, criou algumas possibilidades legais contra o Alcans, perdeu um gol que se tivesse um pouquinho melhor de posicionamento, meteria na rede, conseguiu a expulsão contra o Alcans, sofreu uma lesão no ombro no comecinho do jogo contra o Cascavel que atrapalhou ele, mas tenho certeza que vai ajudar bastante, mas quatro jogadores que eu acho que acompanhando essa temporada do Atlético a gente consegue ver a diferença, e fazendo um resumo de toda essa análise que eu construí aqui, acho que a gente viu laterais diferentes, zagueiros diferentes, meio campistas diferentes, tacantes diferentes, pontas diferentes, e dá pra fazer uma grande salada de fruta com essas características que o elenco do Atlético proporciona, um bom elenco não é o elenco que tem grandes nomes, elenco que tem muita mídia, um bom elenco é um elenco que tem características, que atendem o treinador para as várias características de jogos também, a gente tem jogo que vai utilizar mais o jogo é Hélio, então o Babi faz mais sentido, um Kelvin faz mais sentido, um Vinícius Cauê faz mais sentido, sabe? Um jogo mais cadenciado, você tem o Jadson, você tem o Matheus, você tem o Abner, você tem o Eric, então vejo um Atlético com um elenco cada vez mais completo para uma disputa de temporada, a gente tem possibilidade aí de a qualquer momento ter um risco de crise de Covid, então ter esse elenco vasto, com a utilização de jovens, com os jogadores voltando de empréstimo, vale o elogio, acho que alguns jogadores precisam abrir o olho e começar a render um pouquinho mais, Christian, Babi, mas quem? Christian, Babi, acho que o Kaiser também vale a atenção, são pouquíssimos jogos, eu acho que vale mais o elogio nesse momento do que a crítica, mas por exemplo, Kelvin no nível muito bom, Halter no nível muito bom, Anjos no nível muito bom, Cauã no nível muito bom, Jajá, Vitinho, Reinaldo, Nicão, Abner, Zé Ivaldo, Thiago Heleno, então acho que nesse começo de temporada a gente tem mais elogio do que fazer a crítica, então vamos ver como o Atlético se comporta contra o Metropolitanos, eu quero saber a avaliação de vocês, qual jogador vem chamando mais atenção qual jogador vem chamando menos atenção, obviamente foi um resumo muito rápido, mas eu quis fazer um completão mesmo, falando de todos os jogadores que já atuaram na temporada, por quê? Porque mostra como o Atlético tem repertório, como o Atlético pode jogar de maneiras diferentes com jogadores parecidos, sabe? Então o Atlético hoje é um time que caminha para ser um time completo, obviamente falta ser um time completo, não é um time que vai ganhar todos os jogos, é um time que tem possibilidade de atender várias demandas, é mais ou menos por aí que eu queria trocar essa ideia com vocês, beleza rapaziada? Tamo junto, é nóis!